O nosso próximo palestrante é médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Ceará, desenvolveu trabalhos de melhoramento de genética e produção animal na sede da APCZ em Uberaba, Minas Gerais, mexe em produção e reprodução animal pela UNB Distrito Federal, tem experiência em clínica médica e reprodutiva de equilíbrio, atualmente é fiscal estadual do Pecuário e diretor de comunidade animal da ANA. É com muita honra que convidamos o Dr. Médico veterinário José Paulinho Sorreira Neto. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, ou depois do meio-dia, sexta-feira. Mas vamos lá. Primeiro, uma honra, mais ou menos, é rever os colegas, principalmente por causa desse que o Dr. Médico veterinário. Eu sou o Dr. Médico veterinário, muito bem na apresentação dele. E assim, eu participei dos dois últimos seminários online, o negócio esquisito. A gente não está preparado para isso. A gente é preparado para poder conversar com as pessoas cara a cara. É complicado a gente trabalhar assim, dessa forma online. Mas, tudo a gente acostuma, né? É igual o Duro, na nossa Deus, acostuma. Então, assim, é um privilégio muito grande para mim ter sido convidado, mais uma vez, pelo Conselho, para a gente falar num assunto muito interessante, recorrente, né? O tempo todo nós estamos ali, vendo o que é a responsabilidade técnica em eventos agropecuários. E aí, rapidamente, aqui rapidamente a missão da agência, que é exatamente garantir a saúde animal, vegetal e a qualidade dos produtos agropecuários, agroindustriais do Ceará de forma sustentável. E aí, eu apeto para esse dado da saúde animal. E isso passa, principalmente, pelos eventos agropecuários. A visão da agência é ser referência nacional e internacional na promoção da defesa agropecuária. Não sei se vocês sabem, todos sabem, mas nós temos um título aqui no Estado do Ceará. Somos reconhecidos internacionalmente de livre de febre afetosa com vacinação. Inclusive, hoje, ontem, né? Ontem nós fechamos o índice vacinal aqui no Estado. Nós atingimos 91,31% de vacinação do rebanho no Estado. Ou seja, algumas campanhas a gente não vinha atingindo esse índice, mas agora nós conseguimos. Quando a gente vacina todos os animais nessa campanha de maio, né? Que acabou agora em maio. Então, a nossa visão é ser reconhecido nas outras doenças também. Pestina clássica, anemia infecciosa e comina. Essa é a nossa visão. Ser reconhecido internacionalmente livre nessas doenças. Nossos valores são compromisso, a inovação, a agilidade, a eficiência, a transparência, a ética, o espírito de cooperação. Por isso que nós estamos aqui, que a gente sempre fala, nós estamos da ANAG, né? Temos aqui vários colegas, auditores fiscais aqui na agência, da agência aqui, no evento. E o nosso espírito hoje é cooperativo. Nós não estamos aqui a princípio para colar ninguém, penalidade lá. Colocar penalidade em ninguém. A ideia é trabalhá-los juntos, pela sanidade agropecuária, do nosso Estado e do nosso país. Então, partindo já das portarias, dos eventos agropecuários, existem várias normativas, tanto federais como estaduais, que falam sobre isso. E aí, rapidamente citando, portaria do Ministério da Agricultura, outro do Ministério da Agricultura que normatiza a primeira, normativa do Estado do Ceará. E, para que a gente possa entender um pouco sobre esse assunto, a gente precisa ter essas definições bem claras. A primeira, o que é o evento agropecuário? E a segunda, a responsabilidade técnica. A primeira, essa definição, ela vem numa portaria que nós publicamos em 2015, que é a famosa 215 de 2015. Ela vem trazendo a definição do que é evento agropecuário. Então, o evento agropecuário nada mais é do que toda a aglomeração de animais de espécies iguais. Ou diferentes, de propriedades distintas. Esse é o termo principal. De propriedades distintas. Então, se eu estou fazendo um evento agropecuário com os animais na minha propriedade, ou seja, vamos colocar aqui uma vaquejada, eu tenho os bois que estão na minha propriedade, eu tenho meus animais, os cavados que estão ali na minha propriedade, e vou fazer o meu aniversário, vou fazer uma vaquejada dentro da minha propriedade. Só com os meus animais. Isso é considerado um evento agropecuário? Por essa definição aí? Pode falar, sim, não, talvez, pode ser. É não, porque não tem propriedade, não são animais de propriedade distintas. A partir do momento que eu tenho animais de uma ou mais propriedades, aí sim, de duas ou mais propriedades, aí sim eu configuro um evento agropecuário. Pode ser o meu vizinho. O cara vem na minha propriedade trazer o cavalo dele para participar do meu aniversário, que é uma vaquejada. Configurou um evento agropecuário. Trouxe o cavalo dele. Tá certo? E aí, como exemplo, nós temos aqui exposições, concurso tempero, copa de marcha, leilão, feira, shopping nos animais, vaquejada, rodeio, cavalo caro, como ele não vai. São todos exemplos de eventos agropecuários. E aí, para a gente falar sobre a responsabilidade técnica, ela está definida, e aí o professor Sérgio já falou sobre o código de ética, né? Muito bem. E nós temos um manual de responsabilidade técnica, que o Conselho Federal adota o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. É o que está hoje no país. Se você entrar no site do Conselho Federal, é esse manual de responsabilidade técnica que está lá. E eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, principalmente o pessoal que trabalha com eventos agropecuários, se já tiveram curiosidade de dar uma liga nesse manual. Ele traz aí várias normatinhas que nós vamos passar aqui rapidamente, está certo? E onde está sublinhado é onde são pontos que eu queria mais atenção de vocês. Então a gente fala aqui em exposições, feiras, leilões e outros eventos. Isso aqui é o item 9. Item 9 do Manual de Responsabilidade Técnica, está certo? E ele vem trazendo exatamente sobre a responsabilidade técnica em eventos, leilões, feiras, eventos, e guarda, no geral. E aí, no item 8 ele já vem certificar-se de que todos os animais presentes no recinto do evento estejam acompanhados dos exames e atestados. Isso está no Manual de Responsabilidade Técnica do Conselho. Está certo? Ou seja, o responsável técnico tem que se certificar de ser decodido. Exigidos pelos órgãos de defesa sanitária. Avaliar as condições de saúde dos animais. É uma atribuição do responsável técnico. Verificar a existência de cirurgias corretivas. Aquilo que o professor Célio acho que tocou no assunto que eu estava falando. que o... Ah, não, mas aí tem mais na frente que é um problema... Era um problema... Era um problema ou outro. Classificar os animais, da cronologia, separar os animais que eventualmente apresentem, após a entrada do recinto, perda das condições de conversação e o item FFO. Orientar o transporte dos animais para evitar danos, os danos que lhes comprometam as condições. As condições de vida e o mundo do tempo. É a atribuição nossa. Certo? Do RP. E aí, continuando rapidamente. Somos... Aí eu vou passar o item aqui, que é solucionar irregularidades... Atenção... Solucionar irregularidades que constataram, observando a ética e, quando necessário, dar conhecimento destas aos representantes dos órgãos oficiais. No caso aqui no Estado do Ceará, a DAGRE é um desses órgãos oficiais. É o órgão que vai fazer exatamente a regularização, a regulamentação ou o cadastramento desse evento da Apecuária aqui no Estado. Então, se o RP constatar alguma coisa ali que não esteja, que ele não consiga resolver, tem que dar ciência imediata à órgão oficial. No caso da DAGRE. Partindo aqui do item K, participar da Comissão de Defesa Sanitária e Animal. Essa comissão, ela geralmente é formada pelo promotor do evento, pelo veterinário, o RP, por uma pessoa do órgão oficial, certo? Para poder constar dessa comissão. Então, precisa o RP participar dessa comissão. Lógico, se é o RP, tem missão dele, publicar. Orientar as entidades promotoras sobre todos os procedimentos técnicos e legais exigidos. Então, por exemplo, se você for um RP, isso aqui eu estou falando do manual, responsabilidade do conselho. Se você for um RP, precisa conhecer toda a parte legal. O que é que... quais as atribuições, como é que os animais têm que entrar, se tem que entrar, qual o exame necessário para o animal poder participar daquele evento do operário. É importante que se tenha esse conhecimento, certo? E alertar, orientar a entidade promotora principalmente. Exercer, e tem N aqui, exercer a defesa sanitária animal quando, em caráter subjetivo, for designado para esta função pelos órgãos oficiais. Quando a gente homologa o evento atropecuário, a gente regulariza o evento atropecuário aqui no estado do Ceará, a gente pede uma homologação do conselho, uma anotação de responsabilidade da equipe. ou seja, é designando o veterinário para aquela função de ser a autoridade sanitária do evento atropecuário. Certo? O item O, levar ao conhecimento do conselho regional, no caso aqui do Ceará, quando a detecção de resultados de exames certificados que não paduam com a velocidade dos fatos. Ou seja, quando constatar falsificação. E aí o professor Céu, não é mais que foi? informou que vocês alguém perguntou sobre o senhor nosso Humberto Lombs, né? O cara desconfiou que aquele negócio ali foi só o exame da gilete. E aí você pode, você pode, é igual tá, que tem alguma coisa errada ali, então você tem que levar, levar ao conhecimento do conselho esses problemas, certo? Para você estar encontrando. Isso, repito, eu estou falando ainda do manual de responsabilidade oficial, é o nosso manual, certo? É o que faz com que desigiem as nossas atribuições como médio veterinário. O IPP, conhecer os aspectos legais, aqui estão sujeitos os estabelecimentos, especialmente, quanto aos regulamentos e novos. Aquilo que eu falei anteriormente, precisamos conhecer toda a normativa que está em torno daqueles eventos afropecuários. é muito importante isso. Isso é um exemplo grande aí, eu acho que nunca ninguém viu uma missa de Vavreiro, uma missa aí do Padreiro, que reúne bichos de tudo que é canto, de tudo que é aspecto sanitário. Isso é um evento agropecuário? E grande. E grande. Então você vê gente que quer canto, entra no meio das estradas, aquela confusão, e termina na frente de uma igreja para rezar uma missa, né? Acontece. A pergunta é, como é que se encontrou outro negócio desse? Aqui é uma fotografia lá do nosso Tichará. E aí, por exemplo, é um evento agropecuário? É. Tem animais de vários locais, várias propriedades que estão ali reúvidos, precisa de um controle sanitário muito bom. O doutor Luciano está aqui, né? Ele ali, ó. Quer que você tenha um chapéu ali, né? Lá no Tichará, né? Outra fotografia lá no Tichará também. Se vocês reconhecerem, mande um abraço para ele aí, certo? Então, um evento agropecuário com vários animais que vêm de várias propriedades diferentes. Isso é um evento agropecuário, né? Um exemplo. Outra aqui, um leilão, que acontece demais, né? Principalmente na região do Sudeste, Centro-Oeste, na Bahia também, demais aqui, menos um pouco. As famosas feiras de gado. Ah, confusão. Mas, a gente fala confusão porque, normalmente, eu falo confusão por causa da muvuca, tá certo? O negócio é você entender que é um proprietário de luta, é um proprietário de luta. Porém, geralmente, essas feiras estão começando a se regularizar aí no Nordeste. A gente vê aí, não na velocidade que a gente espera, Mas, devagarinho, você não tem uma consciência. Por que isso, pessoal? A feira de agropecuário, a venda do agropecuário, ele é um dos pré-requisitos para que nós avancemos nos nossos estados sanitários. Por exemplo, hoje, nós somos considerados livres de feira aftosa com vacinação. Por quê? Um dos motivos que foi, como se assim, um dos pré-requisitos que nós recebemos foi termos os controles das principais feiras do Estado, controle sanitário, entrada com GTA, com ISAM. Por exemplo, quando os auditores vieram aqui, em Fortaleza, auditar a DAG em relação a essa parte da aftosa, eles desembarcaram e falaram assim, eu quero ir para duas feiras. Uma, vou quixadar. Direto. Certo? Eu quero ir porque eu quero auditar para saber como é que vocês estão fazendo controle sanitário desses animais que entram na feira. De cara, pega um carro e fulminar. É mostrando. Tinha algumas coisas para melhorar? Tinha. Hoje, ela está do jeito que está por causa, ou seja, melhorou bastante por causa das auditorias que nós recebemos. E aí, nós conseguimos avançar nesses estados. Da mesma forma, é para anemia infecciosa, é clínica, é com ovo, e por aí vai. Nós temos que demonstrar que nós temos controle sanitário nos eventos agropecuários. Então, aqui deve ter gente, com certeza, dos municípios, dos RPs, dos municípios, que às vezes estão aí, se deparam às vezes com a feira de galo irregular no município. Eu acho que a gente pode começar a pensar em regularizar esses eventos no município, porque é lá onde a defesa do pecuário começa, é a nível municipal, a unidade local, vamos lá, no município. Então, é importante que nós tenhamos esse, essa visão, essa ideia de futuro, que é onde é que nós queremos chegar. aqui é um outro exemplo de reunião de animais, isso aqui é um teste de progênico. O teste de progênico ele é feito para avaliar se os animais eles têm, então eu estou falando porque eu sou professor de só tecnologia aqui, mas eu vou falar, se eu estiver errado eu sou incorrente. O teste de progênico ele avalia as características dos animais, se elas guardam a mesma semelhança que os pais. Mais ou menos assim, professor? Então, então assim, eles vêm normalmente de propriedade diferentes, então isso aqui caracteriza, se for só um teste progênico de uma categoria que caracteriza um evento do pecuário, porque são animais que vêm de propriedade diferentes, mas que por acaso são do mesmo que o pai da derrubomã, porque hoje a inseminação artificial da transferência de empião permite isso. Aqui era o nosso evento lá em Uberaba, a esposa e boa famosa que eu tive o prazer de trabalhar lá por quatro anos e a gente participava desses eventos lá na comissão de recepção dos animais. Experiência muito boa. O professor Céli me ajudou bastante nessa, agradeço até hoje. Me ajudou bastante para a gente participar disso. e aqui é uma fotografia que saiu uma reportagem do nosso tesoureiro do conselho, o Jair que aí estava lá como fiscal nesse momento lá na vocês conhecem Itapé do Sul já foi lá Itapé do Sul estava lá fazendo a fiscalização do evento para saber contando os animais para saber se estava tudo certo se tinha algum animal com algum problema enfim estava lá e aqui a nossa famosa vaquejada e aí esse dado eu peguei ontem dia 30 né e esse dado ele mostra a evolução do número de eventos agropecuários regularizados pela DAG primeiro aqui é o ano de 2018 19 20 21 e 22 e aí nesse ano de 2020 e 21 nós tivemos a famosa pandemia que nós recebemos estamos aqui para contar a história né e aí houve uma baixa muito grande aqui foram 104 eventos em 2020 mesmo assim tiveram acontecerem eventos e em 2021 foram 183 ao passo que em 19 nós tivemos 490 eventos agropecuários cadastrados na DAG todos eles com a RP então isso é um número e nós estamos aqui no mês de junho já com 253 eventos já cadastrados esse ano e esse dado ontem eu acho que hoje parece que até em outro mas enfim é é um dado interessante para a gente ver que a pandemia atrapalhou e mas muitos eventos aconteceram e aí não sei se todos os municípios não sabem de forma irregular e aí graças a Deus está se voltando isso para nós é um é um fato muito para nós que eu digo o estado do Ceará por quê? porque os eventos passam a acontecer sem a regularização do órgão de defesa e isso pode ser um ponto negativo quando a gente quiser sair para os estados por exemplo de livre de febre africosa sem vacinação a gente retirar a vacinação e isso pode ser um ponto positivo alguém pode chegar e dizer ah não eles aconteceram vários eventos irregulares qual o controle que vocês tiveram? por isso a gente precisa da participação dos colegas que estão nos municípios para a gente poder sempre eventos acontecendo de forma regular e aí em 2015 nós publicamos a famosa portaria de eventos agropecuários a famosa portaria 215 de 2015 e ela foi compilado ela foi elaborada através de um compilado de várias normativas aquelas que eu mostrei no início do Ministério da Agricultura e da Pompiedade e mais o Manual de Responsabilidade Técnica do Conselho pegamos todo esse arcabouço legal que já existia e transformando em uma portaria e a portaria os objetivos principais são o que? diminuir esses riscos de difusão de doenças porque a partir do momento que eu tenho controle dos eventos agropecuários eu posso saber onde foi que aquele animal veio para onde ele foi e conseguir minimizar esses riscos de difusão dessas doenças assegurar as condições sanitárias disciplinar as atividades inerentes aos eventos agropecuários a legislação vigente para trans animais no estado ela foi um marcabouço que nós utilizamos também para poder nos basearmos para poder fazer essa portaria e como eu falei o Manual de Responsabilidade Técnica e ele vem trazendo inúmeros capítulos falando sobre tudo o que acontece no evento agropecuário regulamentando tudo o que vem no evento agropecuário por conta do tempo a gente vai ficar nesse capítulo 2 que é o da Responsabilidade Técnica dos eventos agropecuários então ele fala aqui sobre o evento os recintos as normas gerais de realização o funcionamento do evento dos proprietários dos animais as exigências sanitárias da fiscalização dos eventos das penalidades e disposições finais ainda tem isso faz certeza demais então iniciando o capítulo 2 ele fala do cadastro o cadastro do responsável técnico na DAG ele precisa de algumas documentações o formulário de solicitação do evento no caso a cópia da carteira do conselho o cópia do comprobar de exigência e tudo mais nós tivemos uma reunião acho que em 2015 mesmo com o professor Sérgio quando eu era lá presidente do conselho o professor Sérgio começou um trabalho de homologação dos eventos do RP dos eventos agropecuários porque até então não tinha esse positivo e aí começamos esse trabalho juntos e aí hoje ele está online então esses dois itens que estão ali cópia do comprovante nada posto do conselho ele foi substituído pela homologação do conselho que vocês viram aqui agora na palestra do Felipe que o Jair falou também que demora 24 horas para sair uma homologação dessas e me olhou demais né antigamente no começo era quase uma semana 15 dias era uma história dessa mas agora está espetacular então é essa essas foram as facilidades aí que hoje a portaria ela já está superada então em relação esse capítulo lá que fala dos ERPs ele traz as obrigações do ERP mas as obrigações como eu falei baseadas em todas essas normativas você tem mais um manual de responsabilidade então vamos lá é mais ou menos um copinho e cola dizendo que o é obrigação do ERP conhecer e orientar as pessoas víscas que estavam lá no manual vocês lembram disso exercer a defesa sanitária é estar obrigatoriamente presente no local durante a realização do evento no momento da chegada do primeiro animal chegou o primeiro animal ali até a saída do último é com a obrigação do ERP ficar nesse evento da entrada do primeiro animal até a saída do último animal por que isso? porque você é o responsável você é o responsável pela sanidade dos animais daquele recinto certo? então é muito importante que tenha essa 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 visão ainda dentro das obrigações realizar a recepção de todos os animais no momento da entrada do recinto e conferir a documentação do trânsito documentação de trânsito saber se os exames estão corretos se a GTA condiz com aqueles animais que a GTA é de trânsito animal para quem não conhece se condiz com a quantidade de animais que está ali que está sendo desembarcados se os exames estão de acordo certo? é comunicar e aí vem lá do 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 manual de responsável da EPEC comunicar a data em caráter imediato quando identificar qualquer sinal clínico ou suspeito de doença infecto-contagiosa dos animais participando do evento ou qualquer divergência na documentação sanitária é aquilo que a gente tinha comentado no manual e isso está na portaria para regulamentar toda essa toda essa a parte sanitária né do evento ainda tendo as obrigações avaliar os animais sobre as suas condições gerais de saúde e ausência de infestação de hectoparasitas quem já viu aqueles bichos chegando assim cheio de carrapato os bichos descarrapados saindo pelas do meio então assim é muito importante que vejam essa condição sanitária para que você não tenha o risco de que aquele animal seja um foco de doença para os outros participantes do evento avaliar se as espécies animais faixetárias são correspondentes ao verificado no veículo transportador colocar-se à disposição dos contadores e proprietários prestando-lhes conhecimento esclarecimento de serviços emocionais relativos ao trabalho de arrependimento interferindo no sentido de solucionar irregularidades que constatar observando rigorosa ética e quando necessário dar conhecimento destas irregularidades para os representantes da DAGN e aqui eu abro um parênteses e para que vocês fiquem muito à vontade porque as pessoas quando são ARPs elas precisam ir até a DAGN para poder dar entrada no evento levar a alimentação e tudo mais já combina com o veterinário da unidade dizer assim olha se você não tem o contato pessoal dele mas combina uma forma de entrar em contato se acontecer algum problema desse por quê? porque o veterinário da DAGN hoje nosso fiscal ele não tem essa obrigação de estar no evento do começo ao fim do evento agropecuário certo? hoje nós estamos na a gente dá o suporte de fiscalização se assim houver a necessidade e aí repito a autoridade sanitária dentro do evento somos nós médicos veterinários responsáveis técnicos certo? então por isso é que você precisa ter esse contato com o veterinário da unidade para que se acontecer alguma coisa você tem o contato mas eu preciso da sua ajuda aqui imediato porque tem um animal aqui que está irregular e eu estou tentando tirar e o promotor do evento está deixando qualquer amigo dele o promotor do evento é parindo o filho do dono desse animal aí o cara não está querendo se gostar com um bom amigo vem aqui por favor para a gente autuar aí o veterinário vai lá e faz as autuações necessárias mas para isso precisa ter esse entendimento antecipado e aí a gente pensa assim ah mas isso é automático eu chego lá o cara já sabe quem eu sou não busca nada combinar o que é combinado não sai caro é assim o que é combinado não sai caro então é melhor a gente combinar antes aí eu abri esse parênteses exatamente por causa desse item porque eu tenho visto alguns colegas reclamando que as vezes a gente fica sozinho e não tem como fazer a coisa nós estamos aqui para ajudar da melhor maneira possível nós atacamos de um modo geral seguindo as GTAs de entrada e saída do evento devem ser emitidas isso aqui é um dos pontos esse é um dos pontos que também vão ser revogados porque hoje nós temos um sistema isso aqui fala sobre a emissão das GTAs de saída né dos eventos adequados que o RP ele tem essa possibilidade de fazer essa emissão mas hoje nós temos um sistema isso aqui foi feito quando era colocado ainda no GTA os mais velhos aqui conhecem se lembram na verdade que era que tinha blocados que assinavam ali pra encher a mão não trabalha nem o outro negócio que acabou muita pique pra encher o GTA de saída de evento mas então hoje nós temos um sistema que é tudo online isso rapidinho você tinha o GTA porque uma vez que ele ia no evento o evento é tudo já realizado imediatamente já sai essa GTA e fica um relatório se fica tudo registrado nesse sistema não precisa disso então eu tenho mais uma hora aí pra falar eu só preciso de 10 minutos terminando então assim as observações que eu queria deixar com vocês pra gente começar e abrir pras perguntas são seguintes a rescisão ela pode acontecer o veterinário o responsável técnico pode adoecer na véspera do evento né pode pegar aí uma covid uma gripe e aí adoecer pode ter uma viagem inesperada uma coisa não a gente precisa que isso seja comunicado pelo menos 24 horas 24 horas de antecedência pra que se possa ter um novo ente ali o responsável daquele evento né e o médico veterinário deve ser credenciado com o emissor de GTA na agência e a gente fala isso aqui um ponto meio polêmico porque hoje nós temos a ajuda dos escritórios de atendimento da comunidade que são dos municípios né então vários municípios existem esses escritórios de atendimento e lá geralmente tem uma emissão de GTA uma pessoa que trabalha ali emite em GTA normalmente pra prefeitura e às vezes se o prefeito ou o secretário disponibilizar essa pessoa pode ser uma emissão de GTA e não haveria às vezes essa necessidade do RP estar cadastrado agora é importante que o RP seja cadastrado é porque hoje a emissão de GTA ela é também um serviço que o médico veterinário pode prestar aos produtores do estado do Ceará emitir GTA tá certo então é importante que o médico veterinário seja credenciado pra também prestar esse serviço durante o evento ou seja emitir GTA de retorno ou de venda desse animal ou de venda chegou de uma propriedade mas tem um pra outra que foi vendido então essa GTA é emitida pelo problema veterinário e é mais um serviço a ser prestado e aí aqui é um evento que estava começando deixa eu ver se tem alguém que participou lá desse evento não isso é lá em Cariné Cariné não é meu Deus perto de Alcântras Alcântras não meu Deus lá no Cariri é Assalé brincar Assalé Cariné e aí a gente estava lá no início no início da chegada dos caminhões e a vaquejada vaquejada que acontece anualmente eu acho que essa aqui foi em 2018 se não me engano e foi assim o país fantástico o evento correu maravilhosamente bem a setinha aqui estava voltando para o RP estava lá do início até o final eu fui lá para poder acompanhar o início dos trabalhos estava tudo certo nos colocamos na discussão essa vaquejada se não me engano ela vai acontecer de novo ela vai acontecer no meio de julho final de julho se não me engano e a gente estava lá para poder dar o apoio e dizer olha conte conosco da mesma forma todos os nossos colegas auditores eles se colocam dessa mesma maneira eu falei tem vários aqui a XG André vem com o conselho e nos colocamos na discussão sempre para ajudar o RP no que for possível e aqui é um exemplo de que não só de cavalo e boi vive agropecuária mas também exposições de suínos isso aqui é exposição de suínos lógico não é aqui mas isso pode acontecer então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração porque nós temos muitos aí também feiras agropecuárias principalmente mais a nível municipal de feira de pequenos iluminantes principalmente e também de suínos e eu coloquei essa fotografia pessoal porque hoje nós estamos vocês alguns de vocês souberam diz que nós tivemos casos de pés de suína clássica aqui no estado em 2018 final de 2018 2019 semana passada tivemos uma notificação que já foi prontamente já eliminada foi positivo foi eliminada lá em Chaval e uma notificação em Saboeiro que é no centro sul graças a Deus Saboeiro foi negativo era circo de rosa não era pestina clássica mas isso aqui serve de alerta por quê? porque nós temos vários eventos semanais feiras não é que os animais ali que o cava vem com o porquinho ali amarrado e o vidro da bicicleta é ou é no bagageiro da bicicleta pinturado aqui nas mãos né ele vai pra feira pra viver os animais dele então isso aí a gente precisa ter essa consciência de que todos esses eventos seja a feira agropecuária seja a feira semanal ela precisa estar regularizada na agência e aí cabe a nós veterinários termos esse contato com os gestores municipais e pais você quer ajuda pra gente poder regularizar essa feira 90% dos municípios tem feira aos finais de semana principalmente né vários vários municípios então nós estamos querendo pessoal eliminar a doença pestina clássica do estado do Ceará hoje o país eu tô abrindo esse país pra vocês entenderem hoje o país ele é dividido ao meio ali você pega a Bahia Tocantins Mato Grosso pra baixo é uma área livre reconhecida internacionalmente e dessa área pra cima que inclui o resto do Nordeste o Norte é uma área com status de risco desconhecido ou seja nós não somos livres dessa doença porém nós estamos tentando fazer um trabalho pra eliminar primeiro esses focos pra depois no segundo momento tentar uma vacinação nós já estamos estudando essa possibilidade de vacinação dos animais contra pestina clássica mas pra isso a gente precisa do controle dessas aglomerações vocês estão entendendo aí o nível da nossa responsabilidade como veterinários como cidadãos principalmente então precisamos ter isso aí em mente pra regularizar todos esses eventos aglomerações as aglomerações certo? e aí é o que eu falo sempre o que precisa é a integração aquilo que eu falei pra vocês a integração entre o veterinário responsável técnico e o veterinário serviço oficial dessa forma tudo fica mais fácil tudo fica mais tranquilo e eu tô e lembra quando eu falei lá atrás na visão que a nossa visão principalmente o que é? o último ídolo cooperação cooperatividade com todos os setores principalmente com os colegas veterinários tá certo? e aí aqui eu já vou encerrando aqui eu já vou encerrando deixando aí os nossos canais pra vocês pegarem quaisquer informações etc tem o nosso site tem o Instagram temos o Facebook ainda o Facebook tá quase antigo já mas ainda tem o Facebook ali adagre e o YouTube adagre Ceará vocês estão nos municípios procurem os nossos colegas nos municípios nas unidades e quem tá aqui em Fortaleza nós estamos sediados aqui no centro de eventos a nossa sede né é aqui no centro de eventos no pavilhão dentro do outro lado pra mim né do outro lado aqui que fica no segundo andar porque nós somos uma agência hoje vinculada a SEBET que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalham então todas as vinculadas estão lá no segundo andar se estiverem passando por aqui por favor é só subir que a gente toma um cafezinho e uma água gelada por favor tá certo eu fico à disposição de vocês pra quaisquer dúvidas e toda a tarde vai levar aqui à disposição de vocês muito obrigado doutora Morinjai parceiro do conselho nesse seminário né sempre traz sempre consegue inovar né mas assim ele se dispôs também ficou à disposição mas vamos aproveitar já que a gente está aqui né nada melhor do que dirigir as dúvidas pessoalmente alguém pode até nos perguntas lá o mesmo esquema Catarina vai até lá com muitas objetivas pra gente tentar atender o mundo maior de perto se tem uma dúvida por exemplo na copa de marcha eu trabalho com o galá com a machadura os animais que por exemplo a copa vai ser em um ar específico todos os animais do ar que precisam ter exame ou somente os que vão participar da copa ou os animais que são doadas que vão participar da copa não precisa de exame mas é o nome? é Manuela é Manuela Manuela é assim esse ali eu pergunto porque isso acontece normalmente quando você tem aí eventos que acontecem por exemplo num parque batejado que tem baias alugadas né isso acontece então o que precisa é que todos os animais que não vão participar desse evento eles fiquem separados isolados certo? então esses animais não precisam ter exame tá? durante a época né? mas os animais que lá no recinto que moram lá que vão participar todos precisam ter exame também certo? pra não correr risco desse animal passar uma doença pros animais que vêm de fora né? que vão participar desse evento mas isso aí é o seu pergunto obrigado entendeu? pergunto aí pessoal vamos lá opa fica ali doutor parabenizar pela apresentação em eventos eventos equais eventos gerais é obrigatório ter ambulatório 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 pra fazer atendimento clínico somente pra aqueles animais que estão aí no evento não é obrigatório ter o ambulatório certo? o RP ele pode como ele a gente viu até na apresentação ele é a pessoa que vai dar esse suporte pros produtores pros criadores de lá se ele conseguir resolver ali como aconteceu eu já fui eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada eu era autônomo então eu trabalhei muito tempo e fui RP de eventos então por exemplo tinha às vezes eu trabalhava com campolina né técnico de registro de campolina eu era RP desses eventos e aí às vezes estava a fólica com desses animais eu ia lá o RP ia lá e revelava o problema ah o bicho ali está com probleminha se importou eu ia lá dar os pontos enfim se precisasse quando eu resolvia ali a sonda né na cólica a gente já colocava no caminhão e já mandava para o hospital não é necessário ter um ambulatório lá enfim certo o atendimento precisa ser prestado pelo RP nós o espaço físico não é necessidade tá bom primeiro meu nome é Fábio eu sou determinado eu sou determinada da EMATES da pipoca a minha dúvida foi justamente com relação a essa questão do RT ter que estar desde a entrada dos animais até a saída dos animais e às vezes é um tempo até maior do que o tempo do evento em si e tem eventos às vezes que são dias e aí assim nessa situação nesse caso então tem que ter vários RT que a pessoa não tem uma pipetinha que ela está lá disponível em várias horas né excelente sua abordagem eu estava doido que alguém que perguntasse isso acabou sete obrigado pessoal é humanamente impossível humanamente impossível uma pessoa eu não vou colocar nem um evento grande não nem esse porém esse pocrato né esse pocrato ela vai do dia 17 do dia 10 ao 17 vai corra corra te juro não vamos lá vou chegar lá a feira ela começa dia 10 até dia 17 porém os animais entram pelo menos dois ou três dias antes e só vão embora dois ou três dias depois certo é humanamente impossível uma pessoa só cuidado com o evento desse eu vou colocar uma vaquejada no final de semana pronto e começa sexta-feira matal e domingo quem é que consegue ficar 24 horas por dia acordar de sexta-feira até domingo eu não vou perguntar não porque tem gente que consegue né rapinho final de semana no público ela está sentada quem consegue ficar trabalhando de sexta-feira até domingo é humanamente impossível e aí eu vou me ater em uma coisa que o professor sempre fala e por acaso eu estava doido para ele falar e ele falou aqui hoje também tem dinheiro que é melhor não ganhar porque se você for responsável técnico na primeira palestra que nós vimos hoje aqui nessa parada foi exatamente sobre isso quais as consequências de uma irresponsabilidade de uma irresponsabilidade técnica aonde é que a gente pode chegar tem um colega pra isso certo eu não tinha nem um futuro nervoso enfim então você não pode ficar sozinho no evento feliz tem que ter uma equipe pra te ajudar e essa equipe está sob a primeira responsabilidade então se você vai contratar dois três quatro colegas pra dividir com você esse cargo né aí fica por sua conta ah mas eu quero trabalhar sozinho eu posso você não consegue ninguém consegue certo esses eventos que eu falei que eu trabalhava como RT era um dia só um dia no máximo um dia e meio e eu dormia lá eu dormia lá eu trabalhava em Brasília né passei dez anos trabalhando em Brasília foi onde eu fiz o doméstico até fui citado pela aula dele então eu trabalhava lá como RT e às vezes esses eventos equestres são poucos animais e rapidinho eles acabam conversam ali de manhã vai até no máximo outro dia meio dia que é uma copa de marcha é um concurso na de morfologia enfim são poucos animais eu me lembro muito bem que esse caso que eu falei da cólica aconteceu em Paracatu que é perto de Brasília e a gente tava lá e aconteceu eu tava sozinho mas por quê? porque eu tava ali sem vontade eu conseguia né um dia um dia um dia tranquilo mas se você tem um evento de um final de semana por exemplo esse tema vaquejado é um evento grande como a Expoeste a Expoeste também né o Expograto você precisa de uma equipe ninguém faz sozinho não consegue e aí você precisa cobrar por isso né como você vai cobrar o que meu amigo pra poder participar de um evento desse que começa às vezes dura 20 dias certo? desde a hora que os animais entram até a hora que os animais vão embora você precisa ter uma equipe pra te ajudar você precisa receber e ser remunerado por isso não só pra você mas pra pagar sua equipe também que você tá contratando tá certo? então eu queria deixar essa frase pra vocês que o professor Zéi falou aqui que sempre fala tem dinheiro que às vezes é melhor não ganhar se a gente for assumir uma responsabilidade de um evento agropecuário precisamos estar muito ciente e consciente do que é aquilo tá certo? isso envolve a parte econômica a parte sanitária se uma doença por exemplo acometer um animal desse que o suíno vamos colocar o suíno aqui o suíno veio pra exposição lá no crack foi lá expôs e tudo ele foi comprado por um cara lá da Bahia o cara pegou esse suíno tirou a GTA e pegou pra Bahia a Bahia é zona livre de peste suíno clássico vai que um animal desse não foi inspecionado na entrada ou você desconfiou do exame e aquele exame lá estava com a razoa e você deixou pra lá esse animal foi pra Bahia e chegou lá deu peste suíno clássico sabe o que é que acontece? a exportação de suíno do Brasil ela para na mesma hora imagina o prejuízo econômico no país então pra vocês verem a importância do nosso trabalho com o R&D tá certo? deu pra entender mais ou menos por favor professor eu faço caixão essa questão que o aluno coloca é muito interessante e o veterinário e o zootecnista tem que ter a responsabilidade disso aí vejam bem nós temos que contar na cabeça que o evento acontecer ele só acontecerá se tiver o responsável técnico o responsável técnico como aluno muito tem como ele é o responsável por tudo que acontecer nesse evento então se eu não aceito e estou querendo me pagar esse evento não acontecerá agora o problema é que vai aparecer outro que vai vamos tomar por exemplo aqui o Felipe falou muito bem do Don Príncipe Bar o cavalo do Eleto Files da Sapadão foi comprado há três anos anos atrás com um meilano com pessoa por dois milhões quinhentos e quarenta e seis mil reais segundo o mês exatamente o que eu disse o RT um amigo meu depois eu conversei com ele e critiquei muito por isso ele recebeu seis salários de tributo para CRT e etc se acontece um problema com esse cavalo aí como a gente diz tudo a mente ele ia vomitar até morrer é ele não conseguia pagar então gente o que precisa é nós nos valorizados nós precisamos é nos valorizados nós temos hoje aqui é a prefeitura em fortaleza pagando vinte e quatro reais a hora de profissional trabalhando na clínica que o ano que o outro o pior tá cheio de veterinário lá se submetendo a isso o subemprego o subilhão tá então nós precisamos e isso aí principalmente essa turma mais jovem aí que precisa encabeçar essa turma nós precisamos modificar o perfil do profissional médico veterinário ex-oveniente nós precisamos valorizar o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo o agronegócio depende fundamentalmente das nossas profissões e nós sabemos aproveitar isso nós temos hoje a grande discussão do leite hoje é o leite a dois a dois já temos indústria em São Paulo do a dois a dois para acabar com essa picaretagem do zero lactose nós temos hoje a zootecnia celular e a medicina veterinária precisa discutir esse tema a produção de carne em laboratório hoje já é uma realidade nós já temos mestrado no Brasil em zootecnia celular e a medicina veterinária ainda e a zootecnia estão ainda engateando isso aí porque nós não sabemos o que vai usar esse é o grande desafio acho que não vai entender mais ou menos a responsabilidade por favor porque conversa por aí né professor é a valorização do profissional se eu não ver isso aí é uma coisa das hipóteses por favor boa tarde a todos eu gostei muito aí o meu banco do médico veterinário formado pela UES a minha questão é mais uma reflexão sobre a valorização mesmo do profissional médico veterinário uma provocação lógica como sempre eu vejo aqui a autoridade a última pedida do questionário a autoridade sanitária dentro de um evento agropecuário é o único responsável técnico porque o público está por falar aí agora está sendo alegado a nós o símbolo responsável técnico a função seria das agências certo das agências reguladoras ou executoras dos serviços sanitários do ministério da agricultura das secretarias municipais de saúde ou de agricultura quando tivessem engajado médicos veterinários isso é o meu raciocínio nesse período e o que se vê hoje é a plena se você vai no prédio do ministério da agricultura você não vai fazer quase ninguém trabalhando se você for na dava quando foi o último concurso quantos profissionais têm se responsabilizando como é que se diz trabalhando técnicos veterinários ou tecnistas e agropecuários então essa valorização profissional eu acho que o país ou eu não sei essa política está sendo implementada de delegação aos médicos veterinários de grande moral e autônomos o que era função do Estado me dá um exemplo por favor não sei o que você está falando o exemplo? é o exemplo que a gente que o Estado vai passar o trabalho quem era que fazia antigamente esse trabalho de vigilância sanitária dentro do efeito agropecuário você viu o Ministério da Agricultura você viu as chamadas quando eu vou comentar hoje está se passando essa responsabilidade do médico veterinário que ele vem agora por outro lado por isso que eu estou dizendo que é uma provocação sim por outro lado está se deixando de dar oportunidade para esses profissionais para mim não porque eu já estou velho não estou nem aí agora sim não, mas essa uma provoca nova que está chegando aí não está tendo oportunidade existia mesmo tivemos um questionamento perante a FAEC foi até um registro do queijo de um cliente nosso lá em Memoelio do Norte certo não queriam resistir e estavam lá conversando lá com o presidente certo e aí é que ah não mas vamos fazer um trabalho político para que seja vamos dizer assim feito tipo trabalho de equivalência ok o cara foi lá o cheio aqui agora o presidente o amigo ah não porque a secretaria do estado não tem condição tem que fazer as prefeituras e as prefeituras tem condição tem méritos até zinário atuantes ora minha então o governo federal transfere para o estadual o estadual transfere para o municipal que nessa coisa toda ali o que eu vejo é que o municipal ainda está mais quebrado ainda então nós como profissionais devemos nos valorizar quem quer deixar com respeito do professor Sérgio isso vem de longe sem dúvida não é para agora foram os antigos que foram abrindo mão dos direitos das prerrogativas do médico veterinário junto ao estado ao governo certo e foi deixando esse legado tomada para quem está hoje entrar na nossa então eu estou fazendo essa preocupação porque eu acabei de pouco valorizado vocês podem me dizer novamente mas por exemplo quando o amigo falou que para a federação o Senado ela gera um emprego para o médico veterinário isso tem já acabado ei amigo e você vê lá a história são controlada aqui na hora que entra na fazenda ela sai se passar um erro não recebe nada mais então vejo se eles recebem no mesmo piso eu estou vivo deixa eu comentar para você aqui então a gente pode pedir a tua fala assim alguns momentos mas primeiro em relação você falou que está passando o veterinário a função do estado isso que foi passado entre aspas está no manual no manual de responsabilidade técnica ninguém inventou absolutamente nada não foi passado nada a gente só transformou em portaria o que estava no manual para você certo e para vocês verem o que é que a DAGRE fazia há pouco tempo atrás eu coloco como exemplo uma vaquejada que eu participei lá em Juazeiro do Norte essa vaquejada a nossa equipe começava de manhã cedo e até o final do dia eu acho que eu já devo ter comentado isso com algumas pessoas e a gente ficava a nossa equipe ficava do começo ao fim aí teve uma hora umas 5 horas da tarde mais ou menos eu falei com o nosso colega que ficava lá e disse até cadê o RP aí ele disse só faz o RP era para estar aqui peraí que eu vou ligar para ele ele ligou eu estou chegando esperei um pouquinho 10 minutos eu estou aí passou 10 minutos e passou 20 escurecendo já quando foram as 7h30 para 8h o cara estava chegando lá no recinto na vaquejada lá do Juazeiro o RP certo e era uma vaquejada trem disso aí ele chegou perfumado as botas brilhando aí eu falei assim pai eu queria falar contigo 10 minutinhos porque isso aqui não é o papel do RP o RP é para estar aqui o tempo todo se responsabilizando pelos animais ele estava vendo muito animal deslacerado cortado sangrando chifre de boi lá o boi estava já sangrando estava confusando aí ele olhou para mim descendo um cart disse rapaz me espera em 20 minutos eu vou só correr minha senha e veja aí saiu correndo para a pista aí a partir desse momento eu cheguei e falei rapaz tem alguma coisa errada que RP é esse amigo tu está entendendo então era a obrigação dele estar lá não era ele estar assinando um papel do RP como o professor falou muito bem uma pessoa dessa era parceiro não era parceiro denunciado no conselho pela ética e tudo mais está errado então ninguém está passando nada que não é de responsável da técnica doutor eu estou falando assim dentro de um contexto mais geral um contexto mais olímpico a respeito de tudo que via a situação não está certo eu vou chegar lá eu vou chegar lá na agricultura que se era cifre tinha um que estava no ministério lá é porque a tua fala eu dividi em partes a primeira parte foi essa a segunda parte que aí a gente entra nessa parte o RT de laticínios de laticínios principalmente você citou o queijo hoje em dia o RT desses desses laticínios está sendo questionada a figura do médico veterinário para ser RT de laticínio porque tem várias outras profissões e aí eu coloco aqui tecnólogo de alimento quem estava na palestra mais cedo aqui a gente discutia exatamente sobre isso tecnólogo de alimento químico farmacêutico querendo ser RT de laticínio ok perfeito mas hoje eu vou falar um negócio para vocês porque nós estamos em casa se você for pedir certo que nós tenhamos aqui um veterinário que seja especialista em lácteos para trabalhar no laticínio não tem por quê? porque esse pessoal eu cito de novo aqui tecnólogo de alimento farmacêutico eles estão dominando esse mercado os consultores hoje eu conheço eu conheço algum veterinário será que é um consultor? alguém é consultor aqui de latínio? RT? numa sala dessa não tem nenhum então nós estamos perdendo nós a classe veterinária está perdendo a oportunidade desses nichos então é por isso às vezes que o pessoal não tem o cara não tem veterinário para indicar para ser consultor para CRMT como é que eu faço? eu faço esse como é? o estado produtor de leitos é ao extremo certo? queijera só o jaguari tem duas mil queijeras então assim e a gente não tem um profissional disponível nós veterinários que nós temos resolução e tal dizendo que nós é perrogativa nós não temos gente capacitada pessoal são 500 doenças pois é são 500 doenças que podem ser transmitidas através do consumo de produto de origem normal então assim nós aí eu volto na fala do consumo e aí o consumo também nós temos que nos nós temos que nos valorizar e estudar e atrás de fazer isso de entender mas é complicado certo? nós estamos vivendo um momento complicado e aí o professor falou muito bem na fala dele agora dizendo que nós precisamos modernizar precisamos ver como é que a gente vai melhorar o nosso trabalho e a história de não ter a pessoa dentro do laticínio é porque o laticínio ele é considerado uma inspeção periódica então nós temos aqui os auditores fiscais que fazem o controle dos laticínios que são inscritos aqui no CIE por exemplo eles vão lá ter uma frequência para ir para ver os problemas de autocontrole que é uma coisa que a gente faz na nossa rotina de trabalho mas todo o laticínio tem que ter um responsável técnico e quando a gente detecta algum problema a gente vai atrás do responsável técnico e aí os colegas e aqui os auditores eu não me deixo mentir sozinho então é assim que está funcionando então não tem essa passagem de competência digitada do profissional algum não nós estamos querendo evoluir é todo mundo trabalhar junto em ritmo de cooperação nós hoje a agra ela tem o poder como a gente fala assim brincando né o poder da caneta se você vai autuar nós temos essa competência de autuar né chegar lá e autuar montar enfim o colega não tem é por isso que a gente trabalha em parceria e é isso que nós estamos querendo sempre essa parceria com todos os colegas não devem esquecer alguma coisa dos pontos que o Celeste falei esses eu não quis aqui tirar vamos dizer assim o ato da responsabilidade médica e se expressar assim e questionar o compartilhamento do que está ocorrendo da turismo nacional com relação a função do velho veterinário e do governo federal estadual e do pessoal está havendo um desmão de acordo mais alguma pergunta pessoal para poder armar o nosso horário da trenação Cláudio Cavalcante é caderno do imenso na minha primeira e na minha forma a gente que está lá dentro da universidade a gente sente muita falta de que vocês que já tem o normal que já tem essa experiência vão até nós com mais frequência porque de repente você estiga cria esse amor pela essa caderno para se especializar por exemplo na questão do rei não é na sinicultura na insuminação fica esse pedido que dessas 15 universidades da faculdade de medicina da cidade que estão listadas 16 né 16 só na universidade de Fortaleza tem 635 a carreira é muita gente e o pessoal que está com alguém em primeiro esperando vocês vão lá bota na porta da coordenação valeu eu vou tirar uma hora por mês e coloquei o papo para falar sobre minha especialidade sobre minha experiência de vida eu acho que esse tipo de coisa fundamental para que a gente possa criar nessa próxima geração essa questão do cooperativismo que você sempre falou na palestra obrigado obrigado por sua participação e assim ó nós estamos abertos a isso e a gente faz convênio com universidades para receber estagiários para ir até a universidade para dar uma aula ou outra sobre um infarto ou uma doença ou um programa sanitário ou falar sobre a inspeção a gente está aberto a gente está aberto a isso inclusive nós fechamos agora no convênio para o Estácio tem algum aluno aqui da Estácio estácio aqui pertinho aqui ó na cidade de cá estácio pronto fechamos lá o professor Vitor Lugo que é o coordenador do curso de medicina veterinária então nós vamos nós vamos trabalhar em parceria recebendo os estagiários informando e também prestando serviço de auxílio nas aulas e também no Unifor estamos envolvendo no Unifor também já certo só a coordenação é onde assim fazer melhorar esse laço certo de comunicação conosco então muito obrigado para o Aurelio obrigado para você a coordenação do PEC obrigado a vocês até agora estão aí sucesso fique com Deus até a próxima se Deus quiser